Estou preparado, olha a receita em bolada é que nós dois é assim E o gestor já só quando nós chega, nós traz alegria O meu nome é abrigido e sou parceiro é felicidade Felicidade é eu, anel e o herroa da gorra do canto Vai dar certo e vai ser assim Vai prez amarra, beira marra, beira marra é maré cheia Foi um canta da cerveja que fez uma vi date Uma ribeira, vai beira marra, vai beira marra é cheia Foi um canta da cerveja que fez uma vi date Uma ribeira, vai beira marra, vai beira marra Eu vou cantar a cultura, eu vou mostrar o rap Nós vamos cantar agora, eu aqui na minha frente Vamos cantar para o povo, rimando pra toda gente Falei da água corrente, desalve a tênis do loucá Falei da noite de lua, não sei por que ter luar Falei da mulher bonita, tá doida pra namorar Eu vou falar do meu cantar e que essa aqui tá digitando Descubre aí doutora que eu cheguei atrapalhando Mas já que nós é assim, nós ganha a vida cantando Tem outra fã pra se anda, o que tem Deus no coração Mas quando quer falar com ele, bota o joelho no chão E Jesus Cristo lhe escuta, na hora, na hora, fã Essa veio o cabelão e aquela mandou cortar Ela cortou o cabelo, tá no charme de donar E foi mais de mil reais, a volta pra enverrar Você nasceu, você é bela, você é mais de mil reais Um batom no mar de um vela, com essa beleza pura Era pra cá na morte, ela é atraente dela Você pode acreditar e ela tá gravando a gente Na tela do celular, depois dela enverrada Ainda joga uma barra do seu seu plaquenar Mas essa moça me gravava que ela é tão excelente Deveria que o Brasil, não sei a moça, tem gente Para trazer a picanha, com o Lula esquecendo a gente Ela é linda e atraente com ela, não tem engano Esse é de Pernambuco, já eu sou alagoano E pelo jeito da menina, é com Henrique Juliano Quando você pode cantando, ela é lindo demais É na idade 10 a 0, até na Júlia e na paz Essa moça tem vermelha, tem cará e tem cará Quando eu tô vindo lá de praia, essa é a praia de vela É bom que o namorado nunca pode ser de vela Que ele morre no aguento, um burro no braço dela A palavra é a moça dela, ela é tão educada Ficou bonita demais, de cabeleira, cacheada E ela agora entrou na moda, que a moda é casa arrasada Essa aqui é estudada, aquela ali é garanhão Ele fica digitando com o celular na mão Só não me vai recortar e só viaja de avião E essa é linda de fechão, a lourinha é popular Tem o olho verdeado, tem dinheiro pra gastar Quem é a loura mais rica que eu achei nesse lugar? Eu sei que ela é popular e pra que ela eu faço um apelo A menina é bonita, dos pés até o cabelo Que ela indo, ela ainda passa no concurso da dovelha Ela parece modelo, tá certo meu campeão Ela tinha o cabelo grande, mas cortou o cadelão Mas que é bonita, do jeito que eu faço vacilo não Sei que ela tem tradição e o jovem é popular Não sei se ele tá presente, se ele vai trabalhar Mas tá de ponto no vídeo, tem pra não me cruzar Esse do lado de cá é mais rico do que tem bar Se quiser ir lá em casa, minha irmã eu vou lhe dar E ela é bonita, do jeito que faz tudo até chamar Nasci pra improvisar, batendo no meu bandeiro Mandando de vida fora, canto no Brasil inteiro Quando eu cantar pro casado, você canta pro solteiro Você botou o cabelo, tá luta que tá danada E se não botou quem tá, fica a brilheira venerada É por isso que essa princesa não tá mais fazendo nada Eu sei que ela é chocada e essa aqui tem tradição Hoje ela tá passeando aqui dentro do vagão E a mala que ela carrega é aquela do mensalão E com o celular na mão, veja a moça digitar E é o dedo apertando, vai pra lá e vem pra cá Pra fazer noção, manda grana de motores e tu gritar Eu sei que ela é popular e essa aqui vai passear Parece que ela é creme, mesmo assim nós vai cantar E quando faz a oração, é tudo melhorar O negócio é fuga é amarra, parabéns pra vida toda E tanto pensar em Deus, o cabelo mudou de cojo E as coisas que passou a mão, e tudo muito que foi Aquela minha jogou, e essa aqui que é garanhão Mas vamos cantar, arrepende, não é brincadeira não Pelo jeito do rapaz, esse greve tem tradição O ouro do meu coração, também nasceu com a sabela Tô vendo que essa lourinha é de capileira amarela Pegaram o ouro do mundo e derramaram esse panela Ela é atrás de dela, esse aqui é estudado Pela presença que vem, parece que é deputado E nem sabe quantos beijos esse homem levado E não veio a briga adornado, esse pra ele eu apelo Tô vendo que esse rapaz, que enfrenta qualquer duelo Encontrei um personagem que não fosse com ela A cantoria eu apelo, você não disse O personagem que não era ele, era ele Pensei que fosse o patrão, pelo menos tem oaiá Mas o povo que viveu, tem oaiá É o preso de altinho Aquelas ondas, aquelas tão digitando Desculpa, ai menina, eu cheguei atrapalhando Mas vou fazer o repente, que essa aqui tá me gravando É doido anjinho bacana, merece ganhar tesouro Dô parabéns pra menina, com aquele cabelo louro Toda moça, quando é rica, pinta os cabelos de rua Essa não é mais desaforo, sei que ela tem tradição Aquela ali é bom rapaz, quer que você goste Pelo jeito do rapaz, sei que o fim é campeão Tem amor no coração, eu digo e posso provar Esse aqui é o cabeludo, mexendo no celular Do chiquete, o baunano, olha o véu, aonde tá Esse dinheiro é popular e não vamos falar errado Hoje ele tá digitando e eu quero cantar em maria Ninguém sabe quantos beijos que pode ter levado O que é que essa aqui tá me gravando O que é que é que essa aqui tá me gravando A pessoa que não é a parente, como o cara Deu o charme no cabelo, o resto não gostando Quando a gente não tem consciência, o cabelo E a pessoa que é uma coisa que não tem O que é que essa aqui tá me gravando E quem não sou do nosso show, peço uma salva de balde Muito obrigado!